Música Olá, começa agora mais uma edição do Minuto Líder. O 15 de Piracicaba e a Prefeitura Municipal assinaram no último dia 6 a renovação do contrato envolvendo a concessão de direito real de uso a título gratuito do Estádio Municipal Barão da Sarra Negra. A parceria tem validade até 2028. Construído em 1965, o estádio é administrado de forma conjunta com o Avinegro, utilizando-o para treinamentos e a disputa de partidas oficiais, além de poder cedê-lo a terceiros para a realização de eventos desde acordado previamente junto ao poder público. A Prefeitura também pode usufruir do estádio, respeitando as atividades programadas pelo clube. Depois de abrir a temporada em Piracicaba e passar por Barra Bonita, a Copa Interior de Triatlon chega no dia 29 de abril à terceira etapa, que acontece em Itatiba, interior de São Paulo. O torneio será dividido nas modalidades Aquatlon, Duatlon e Triatlon, que poderão ser realizadas nas distâncias Fitness e Sprint. A largada para todas as modalidades acontece nas dependências do Parque Luiz La Torre. Mais informações no site Líder Esportes. A mesa tenista Ediane Bresciani continua em alta nesta temporada. No último fim de semana, a atleta do Clube de Campo de Piracicaba conquistou a medalha de prata no Campeonato Paulista de Tênis de Mesa, realizado em São Paulo. Ediane foi vice-campeã na categoria especial feminino. O resultado confirmou a boa fase da jogadora, que vinha de duas medalhas de ouro conquistadas na Copa Brasil, realizada em Concórdia, Santa Catarina. A equipe do Clube de Campo de Piracicaba é treinada pelo técnico Fábio Lopes. Eu sou o Reinado Diniz e este foi o Minuto Líder.